Eu sou o meu amigo, 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 eu Eu não falo que eu não falo worde, eu não falo que outra opção Ou umaemptida, ou uma resto de chute Você sabe que muito por isso não está na hora A hora você analisa? Você não sabe qualito? Você sabe que a gente é muito interessante como uma história Mas não é uma história dessa Você sabe que a gente é muito interessante E você sabe que levado uma mulher E você sabe que você tem uma grande graça Porque muita gente faz isso porque o mundo é conhecido e não é essa. Ah, o que é isso? Nossa Maria é muito forte. A mulher é muito grande. Sim. A mulher é muito bofa. Sim. Bofa. A mulher é muito bofa? Sim. Você não precisa de uma mulher? Não. Não. Você não faz isso aqui? Você tem que dizer uma mulher é bofa. Bofa. Nos sabores da cruz? Nos sabores do mundo tem um cara Temos como fazemos esta coisa Pra que temos hoje Quando teremos isso com essa comida a gente tem um fome A gente tem um fome Algunos deles Eles estão ficando com uma comida Sim Mas eles tem um fome E a minha mãe disse que eu tinha conhecido. Ela disse que ela fosse um saludo. Ela disse que ia amando. Ela disse que ela tinha sido hermeleza. Mas ela era um motriz. Muita fazendo anos e não está com as mãos de vida. Isso é um moter. D'entendido com a mãe. Eu quero falar com um abraço Eu quero dizer, eu quero dizer Você está em uma coisa Eu tenho uma coisa! Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Mas o mundo me parece Eu estou fazendo a foto Eu estava fazendo isso Eu não sei Eu estou indo O que é isso? O que é isso? Você não pode fazer um CDF? Você pode fazer um recordado? Você pode fazer um post-manual distribuição? Você não pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Você pode fazer algumas ricas. Do resto de nós estamos fazendo isso? Totalmente tradicional. Você pode fazer isso? Foi mais difícil. Você pode fazer tambourismo uma cheia. Mas ele sabe por si grandes. Fim acho mais o que não? Мне dizia que fizesse muito e goal. Fim não. Daria com Deus além do nosso serviço. Você pode fazer mais um comum. Fim. Que mesmo?! Porque Major problema Alright decidiu queätta isso Porque se gebrachtou praそれ Ele não sabe a boca止mata Tanto hoje Meninas que symmetryam muito bem Se não ensinou um mal presente ajusta a falta de boca Ainda mais a falta de boca Oh, lembr uang� em m许 te s� quelque coisa O pate esvê? Mulher um futebol. Ele vai vir 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 virra. Aham. Aham. E mo соaround básico E o por aqui comem sí mersonas. E a z interview comi simencia por ti. Conwork simence. Aham. Partnership. Aham. Ei. ر in s curlsual a É que o que você pode ouvir? Sim. Eu tenho que fazer isso aqui na rua, mas eu vou ouvir. O que você pode ouvir? Não é isso. Você não consegue ouvir. Isso. A gente vai ouvir. A gente vai ouvir de uma forma muito alta. Isso é muito difícil. Isso é muito importante. Você pode ouvir a moça. Isso é muito importante. Sim. Você pode ouvir a moça. O caso da件ia, de quem é a humanidade, que o filho é... Que o filho é grande! Você tem que fazer um filho. Sim! Sim! Agora, os filhos estão dando cuidado! A pessoa, ele vai citar o filho com Deus. E o filho é tão bonita, É isso aí. Então eu acho que é que é muito grande. Pode ser muito grande. Você quer dizer que o professor está estando a vida. A gente tem que ter a vida, especialmente para os adultos, para quem os são ativos. Meu Deus. Será que você é muito grande? Sim. Será que é isso mesmo? Isso mesmo, o professor... A gente tem que pensar melhor a vida , isso ainda faz como uma sociedade... Essa é a história de tudo. Sim. Isso já é isso. Isso também é isso. Isso já há algo, né? Isso é difícil de não ser como essa coisa. Sim. Sim. Sim não sou mal. Não é? Sim. Sim, sim. Sim. O que é isso? Não, não é isso. Não, não vamos lá. Vamos lá. Não, não vamos lá. Quem é o que é isso? Ou eu não é o que é isso? Eu vou falar o que é isso. Você não tem isso em radiation que é isso? Não. Você vai nos fará com isso. Eu tenho um prazer. Não, eu estou falando com essa. o melhor com a gambia se torna no larga não é que não vai ficar o deduque o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? e o que é isso? o que não está é italiano o que é isso? o que é isso? Sim, se você quiser um homem memang com ele... Dois que você quiser uma mulher rápida, mas ela só sabe o que o homem é capaz do seu filho. Você tem a saber. Na parte da vida, você deve ter uma pessoa que está. Você pode me perguntar de uma pessoa que está com você. Você pode ter uma pessoa que está falando? Você pode ter uma pessoa que está com você. Você tem uma pessoa que está com você. A pessoa que está dizendo o Sent e o Tia. Qual é o que se tornou? Sim, a minha vida é a vida. Sim, a minha vida é a vida. Eu falo assim, mas eu não sei se tornou, que eu falo assim. Eu falo assim, mas o que eu falo é muito bom! É isso aí, mesmo que você esteja com ela. Essa é uma coisa mais ilha reivindica esse mundo. Essa aqui é uma mulher. Esse é o que você quer dizer. Você já está lisa, você não é o que você quer dizer. Eu quero dizer isso, eu escrevi por um agilharia. Eu não entendo Eu não entendo E aí 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 Tchau, tchau.